Música É isso aí, os estudantes voltam a colorir a UFSM. Hoje inicia o segundo semestre letivo de 2014. Veja como o centro de ensino se prepara para receber os alunos novamente. Confira também a entrevista com o pró-reitor de graduação sobre a volta às aulas. Também inicia hoje o transporte entre os campos da Universidade e a de inauguração do Campos de Cachoeira do Sul. As férias no UFSM foram marcadas por grandes eventos. Assista o comentário do reitor da instituição sobre isso. Tudo isso agora no Jornal da UFSM. Música Bom, início semestre é sinônimo de movimento aqui no Campos do UFSM. E a partir de hoje a rotina volta aí por aqui como era se esperar. E os centros estão preparados para receber os novos e antigos alunos. O Centro de Tecnologia, por exemplo, está com uma programação especial na primeira semana. O CT, Centro de Tecnologia, recebe em média 400 alunos novos todos os semestres. Este ano, os calouros terão uma novidade. Uma semana com programação especial para começar os estudos com o pé direito. As atividades vão envolver os professores, veteranos, diretórios acadêmicos e, claro, os calouros que estão chegando. O principal objetivo é familiarizar os novos alunos com o centro e também uma forma de evitar trotes violentos ou de humilhação. Então, durante o horário do intervalo do meio-dia, entre meio-dia e uma e meia, vai ter atividades mais lúdicas, que vai ser de shows, shows de banda, vai ter sorteio de brindes, uma cabine de fotos, para o pessoal poder se identificar um pouco com o Centro de Tecnologia, certo? Vai ter alguns brindes dos patrocinadores que vão ser sorteados no horário mais lúdico. E durante o dia vai ter atividades como, vai ter uns amigos, cada curso planejou uma atividade distinta, certo? Nossos 12 cursos que tem hoje, cada um fez uma atividade distinta que está distribuindo a gente na semana. A proposta é que a semana de acolhimento aconteça a todo início dos próximos semestres. Bom, a gente deseja aí um ótimo semestre a todos que fazem parte da FSM com muitas realizações. A data de hoje, além de ser marcada pelo retorno ao semestre letivo, também é a comemoração pelo Dia do Estudante. Por isso, a diretora da FSM está realizando uma promoção. Qualquer livro do site está com 50% de desconto e pode ser retirado na sede editora. no segundo andar da reitoria. A promoção válida somente para esta segunda-feira. Iniciou hoje o transporte intercampo da UFSM. Esse objetivo é facilitar o deslocamento de alunos, professores, técnicos administrativos, nas unidades de Santa Maria, Severo Martins, Federico Vecifar, Palmeiras das Missões. As viagens são feitas com veículos da instituição. E é de graça, né? Para todos os segmentos da comunidade universitária, aqui em Santa Maria começou também uma linha regular que percorre as principais vias do campus Camobi. É de hora em hora e possibilitando aí mais agilidade e movimentação da comunidade pelos diversos setores e centros de ensino. É bom lembrar que quando a universidade construiu o campus de Camobi, havia transporte gratuito. Os ônibus pegavam os passageiros lá no centro da cidade, traziam até aqui. E era para todo mundo que tinha algum interesse aqui no campus. Aí, posteriormente, o transporte passou para a iniciativa privada e, logicamente, deixou de ser gratuito. Começaram hoje as aulas no campus da Universidade Federal de Santa Maria, lá em Cachoeira do Sul. Inicialmente, as aulas são ministradas no prédio do Colégio Tote, mas o projeto, o prédio, o prédio próprio está em damento, né? São 190 alunos em cinco cursos. A expectativa foi tão grande, né? Que foram feitos aí mais de mil inscrições em apenas dois dias. Isso é um curso na área de engenharia, como a agrícola, mecânica, elétrica, arquitetura, urbanismo, transporte e logístico. Aliás, a implantação desses cursos surpreendeu lá a comunidade da Cachoeira do Sul, que esperava, assim, cursos que não exigiam tanto investimento. E também atendemos a reivindicação de décadas da Cachoeira do Sul, né? Várias vezes aí vieram comissões aqui da Universidade fazendo esta solicitação, que finalmente virou realidade. Lembrando que o Brasil tem uma defasagem de mais de 80 mil profissionais na área de engenharia. Então, essa realmente é uma boa notícia, não só para a região, mas para todo o país. Vamos ao intervalo e na volta. Saiba qual avaliação do reitor da FSM sobre os eventos que movimentaram o campus durante as férias. É isso aí, estamos de volta. Olha, o Centro de Eventos da Universidade recebeu de quinta, quinta-feira até domingo aqui, o 12º Juvenarte. Esse evento contou com cerca de 3.200 inscritos. O Juvenarte é um concurso de danças tradicionais voltado para jovens até 18 anos. E na categoria de danças tradicionais, o grande campeão foi o CTG Embororé, de Campo Bom, na 30ª região tradicionalista. Em segundo lugar ficou o CTG Chico Borges, de Santo Antônio da Patrulha. Em terceiro, o CTG Cochilha de Ronda, de Santiago. E quem ganhou a melhor entrada e também a melhor saída, tem isso, foi o CTG Boca de Prata de Osório. A premiação que veio para Santa Maria foi de melhor conjunto musical para o CPF, o Piá do Sul. E nos dias 21 de 23 de agosto, a Universidade realiza o Descubra FSM. O evento busca proporcionar a interação da comunidade externa com a instituição e o Descubra substitui as antigas Profitecs e a Feira das Profissões. É importante lembrar aí que as escolas que quiserem participar com grupos, elas devem realizar a inscrição até essa sexta-feira, 15 de agosto, no site da Coperos. Lembramos também que a entrada é gratuita, também é aberta ao público em geral. Então, se você quiser participar do Descubra, pode ficar à vontade. Ir em qualquer dia do evento, que não é necessária inscrição individual. O Descubra FSM é mais um entre os grandes eventos que acontecem na universidade durante os meses de julho e agosto, isso durante as férias. Tivemos aqui o Encontro Nacional dos Grupos PET, o Fórum Internacional de Pedagogia, Congresso Brasileiro de Estudantes de Engenharia Florestal, Festival do Inverno. E tudo isso movimenta a cidade e traz benefícios para a comunidade de Santa Maria em geral. O reitor do FSM comentou sobre a importância desses eventos em entrevista para a TV Campos. Se nós formos olhar a universidade sob o ponto de vista do seu potencial de eventos, visto que o vestibular, por um grupo de empresários, foi visto como um evento que poderia alterar a economia do município, não se dão conta, ou se dão e preferem, de fato, calar-se diante disso, de que nós tivemos, na semana passada, nada mais nada menos do que 5 mil pessoas de fora de Santa Maria que vieram, numa época completamente imprópria, atípica, no pleno inverno, no rigor do inverno, como nós diríamos aqui, trazer para Santa Maria a alegria, a vida, o movimento, uma nova visão sobre a universidade, sobre o município, sobre a região, pessoas dos mais diferentes cantos do país, e que passou com pouca importância no cenário local e regional. Vejam que, se nós formos olhar apenas pelo lado do evento, agora, a riqueza que esses eventos trouxeram para Santa Maria e para a sua comunidade, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, potencializa a sua importância muito significativamente. Então, nós precisamos, sim, ver a universidade como um conjunto de ações, com uma grande geradora de notícias positivas, de coisas boas, que é, efetivamente, o que nós temos feito. Está certo! E hoje tem estreia, tem programa novo aqui na TV Campos, é o TV Campos Especial, é um programa de entrevista, que mostra a vida de quem está envolvido com o dia a dia da universidade. No programa de estreia, Maria Isabel Mariana da Rocha Duarte fala sobre a vida de seu pai e sobre a fotobiografia de José Maria da Rocha Filho, livro do qual ela é autora, e o programa vai ao ar hoje, às nove e meia da noite, aqui no TV Campos. Vamos conferir um trecho desse programa. No início, eu fiz esse livro com ele junto, era eu, ele e a mãe. Em 1995, eu fiz uma especialização, a trajetória de vida de José Maria da Rocha Filho, do nascimento ao casamento. Por que do nascimento ao casamento? Porque até aí não tinha, não tinha muita coisa escrita. Aí, o pai, sempre, o primeiro fotógrafo da universidade, eu digo antes, do Achute, né, que foi, ele já era fotógrafo, né, onde ele ia, ele levava a máquina, ele tinha uma maquinazinha menor, que diz que onde ele ia, ele tirava a foto. Ele sempre tirava, registrava, botava o nome atrás. atrás, eu acho que ele queria que a filha dele fizesse um ano. Porque eu fiquei, assim, impressionada. Olha, tudo que o pai fez, não tem uma biografia, né? Aí, a gente foi indo, depois fui pro mestrado, anos depois, em 2011. Aí, conversando com a Medianeira, com a Denise e o Jorge, mas, então, vamos fazer uma fotobiografia, né, que tem muitas fotos. Isso aí foi muito difícil, porque isso aí é só um pequeno resumo, né, porque senão eu, pra falar dele, eu ia levar a minha vida inteirinha e não ia conseguir. Gostou? Então, não perca, né? Isso aí é o TV Campos Especial e é hoje, às nove e meia da noite. E hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também no site ufsm.br.tvcampos. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Obrigado pela atenção e até lá. Legenda Adriana Zanotto